Olá Leilinha hoje tá aqui com meu pai Olá pessoal e com a Pidinha Oi gente e a gente tá jogando o que pai fala isso vocês gostam tanto desse jogo que a gente vai jogar mais uma parte para vocês deixe um like nesse vídeo se inscreve no canal e então vai começar com ela ela você só tem três chances em chegar até o final olha olha lá Eita Eita vai bater no céu Eita Eita vai conseguir vai conseguir vai conseguir Consegui e desfilou parabéns você é fera agora a vez do Farol Fomenes deixa eu ver aqui o que eu posso fazer de diferente diferente aqui a gente tem o Ezinho aí você gostei desse sapato eu queria um sapato diferente ó tem um sapato voador vamos sapato voador tá até três para ir nele um dois três e já pessoal conseguiu sapato voador e agora eu vou mostrar para meninas como é que se vai de sapato voador tá bom eu sou muito doido ai não gosto de ai não não cai não não cai não foi e perdeu ela tá doida ela tá doida ela vai para mim ela foi mais melhor que o meu pai não velho vou cair de novo tá com você não peguei um sapato não tô gostando desse negócio vai farofa vai farofa vai farofa eu não fui tão bem como eu pensei que eu vou dormir é a vez de Sara de Araújo e vai farofa manda olha muito sapatos aí para crescer em puxa pulou é esse é meu sapato novo é sapato que você confete sim você não percebeu que lindo Gostei hein se você tava torcendo para quem pessoal comenta aí comenta embaixo se torcem para Sara eu vou perder para ela o papazinho farofa olha só esse sapato é sapato de negros bem louco agora é a vez de ela e vamos ver eita olha essa fase menina essa fase escorregando no gelo olha olha ela é muito fera não perde um sapato olha gente eu acho que ela já bateu dois récord palmas para o ar vai farofa vai farofa vai farofa não vou perder um sapato um é mesmo é olha 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 só vou bater no céu vou bater no céu das estrelas eu vou voar você chega até o final meu nome é Rebeca eu gosto de brincar de fazer sapato e agora ver de pirulito farofa olha só para ver agora tem uma vida ae ae não perde nada é bonito é bonito não perde nada não eu não perdi verdade imagina tu que é mais que meu barulho Sarah até agora tu não chegou no topo Sarah não consegue né agora é a vez de ela mostra aí olha ganha e perde ganha e perde ela só tá pegando o gelo eu queria pegar o gelo eu queria pegar o gelo eu queria pegar o gelo a bebida fica tão pequena eu consigo ai olha vai chegar no céu vai chegar no céu vai chegar no céu agora já quase mas ela conseguiu até o final de novo gente o que que tem com essa menina essa é a última rodada e o farofa Mendes vai conseguir mais uma vez chegar lá no topo vou pegar todos os diamantes vou pegar todos os diamantes eu não sou novo na verdade eu ia falar sou novo o 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